Decentraland Mana, eu trazendo para vocês hoje informações aí sobre essa criptomoeda, sobre esse token aí muito interessante, muito falado, para você também ficar de olho o que você precisa saber, quais são as informações mais relevantes sobre Decentraland, sobre Mana, é um token muito interessante, é um projeto muito interessante aí no metaverso, hoje em dia tudo metaverso e a tendência é que nos próximos anos tudo aconteça no metaverso, então vamos conhecer um pouquinho sobre esse projeto, vamos entender como é que funciona, por que ele é tão falado, eu vou detalhar para você tudo ao longo desse vídeo. Eu sou o Raniel Linhares e esse é o canal Engenheiro do Dinheiro, então eu vou pedir, já peço para você, deixa um like nesse vídeo porque você vai ficar sempre bem informado aí, sempre vai ser avisado pelo YouTube quando a gente lançar vídeos novos aqui com conteúdos interessantes e relevantes que vai fazer diferença aí na sua vida de investimento. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ativa as notificações e se quiser conteúdo grátis e exclusivo, entre no nosso grupo no Telegram, que o link está aqui embaixo. Bom, bora lá. Começando aqui, fiz uma apresentação nesse formato que eu estou preparando para vocês, numa espécie de minicurso, para a gente entender bem detalhadamente como funciona. Tudo que você vai investir, tudo que você vai fazer, você precisa de planejamento e precisa entender como funciona. Por isso que eu estou tendo um trabalho danado aqui para fazer as apresentações nesse formato de minicurso para vocês, mas é porque eu acho que é importante para iniciar nas criptomoedas, para iniciar em qualquer um projeto, que a gente se aprofunde mesmo, estude mesmo. Então, nesse formato aqui de conversa vai ficar menos maçando para vocês entenderem aí como funciona o projeto e como é que a gente vai, pode investir, pode lucrar com esse projeto tão interessante. Para começar a conversa, o que é Decentraland? Antes mesmo de saber sobre mana e se ela vai valer a pena, é preciso entender o que é Decentraland. Isso porque a criptomoeda está inserida dentro desse universo que é o metaverso. Se você já navegou, ou pelo menos ouviu falar em Second Life ou Minecraft, acho que todo mundo já ouviu falar, pelo menos em Minecraft aí, todo mundo já ouviu falar. O Decentraland funciona basicamente igual, o que significa um ambiente interativo construindo em 3D que mistura jogo e rede social. Então, qual é a ideia desse metaverso? A ideia do metaverso é reproduzir aqui a nossa realidade, como se fosse tudo que nós temos, inclusive os terrenos, casas, carros, aviões, aeroportos, reproduzir tudo, tudo isso em uma universidade paralela. Por isso que hoje tem venda aí de imagens, tem venda de terrenos, tem venda de apartamentos, tudo isso no metaverso, porque essa é uma reprodução do que existe na vida real, do que existe aí fisicamente palpável no universo e tudo em 3D no universo virtual. Então, basicamente, esse é o conceito aí geral, em linhas bem gerais, do metaverso. O Decentraland é desenvolvido em blockchain e liderado por uma organização autônoma descentralizada, também conhecida pela sigla DAO. Além de explorar os espaços e interagir com outros perfis, ele também oferece controle aos usuários. O recurso de compra e venda de terrenos permite que alguns membros tenham propriedades dentro da plataforma. Para isso, é preciso comprar espaço, como se fossem pequenos lotes. Essas frações são comercializadas em formato de NFT. E, inclusive, tem um detalhe bem interessante. Aqui você consegue comprar pequenos lotes, mas, de repente, se você compra vários pequenos lotes, aí você pode juntar e fazer um grande terreno, fazer um grande lote. E isso você vai se diferenciando dentro desse universo do metaverso, dentro desse formato de terreno NFT. Os tokens no que são chamados de LAND. Os tokens não fungíveis dentro do Decentraland são chamados de LAND. E, por fim, a transação para a aquisição de LAND é utilizar do token, que é o MANA, que é como você consegue negociar, que é basicamente aí como você consegue ganhar o seu dinheiro negociando o MANA. Então, só repetir aqui para vocês. O recurso de compra e venda de terrenos permite que alguns membros tenham propriedades dentro da própria forma. Isso é bem interessante. Por isso que eu estou repetindo. Para isso, é preciso comprar frações do espaço, como se fossem slots. Essas frações são comercializadas no formato NFT, que são aqueles não fungíveis tokens, né? Que são o Decentraland, que são chamados LAND. Por fim, a transação é paga... Para você adquirir lá um LAND, um terreno, você paga com MANA, que é o token oficial do Decentraland. Vamos aqui para o próximo slide. A criptomoeda MANA. MANA é uma criptomoeda. Porém, diferentemente de opções como o Bitcoin, que as transações são realizadas em diversos ambientes, ela é utilizada no metaverso do Decentraland, especificamente, né? Quem tem MANA consegue adquirir bens e serviços virtuais como itens e nome de usuários. Além disso, também é possível comprar LANDs, ou seja, terrenos do ambiente aí do metaverso do Decentraland. Onde comprar MANA? Como é que você negocia? Como é que você consegue aí comprar essa criptomoeda? Assim como outras criptomoedas, a compra da criptomoeda MANA deve ser feita através de uma corretora. Entre as opções que disponibilizam o ativo, né? Eu listei para vocês aqui o mercado Bitcoin e também a Binance, que é a corretora que eu uso, que eu considero aqui mais segura, intuitiva, né? A maior corretora do mundo. Inclusive, vou deixar um link aqui. Se você não tem conta ainda, clica nesse link e abre a sua conta, porque é bem fácil de utilizar. Eu vou até postar um vídeo aqui depois explicando como é que compra o MANA lá na Binance, tá certo? O armazenamento da conta em MANA fica por conta da carteira MetaMask. Feito isso, basta utilizar o saldo para compra e venda de LANDs e demais itens na plataforma, né? Eu até coloquei aqui as formas que você compra, quais são os tipos de moeda que você pode comprar o MANA. Aqui tem os créditos agora. Aliás, o histórico de MANA, a criptomoeda MANA foi lançada em 2017. Na ocasião, sua cotação girava em torno de 0,02. Vamos ver como é que está hoje, né? Imagina aí quem comprou em 2017 a 0,02 cento de dólar. Foi só em 2021 que esse ativo deu um grande salto. Para você ver a importância do longo prazo nesses investimentos de criptomoedas, nesses investimentos de torno e a importância de um projeto sólido e forte por trás dessas criptomoedas, né? Então, só foi aí iniciado em 2017, só ano passado, praticamente aí quatro anos depois, é que ela deu um salto que vocês vão ver. Na ocasião em que o Facebook anunciou sua mudança de nome para a meta, a novidade resultou em uma valorização de 284%, quando ele passou a ser transacionado a R$2,96. Mas nem tudo são flores. De acordo com a matéria do Coindesk, por exemplo, no fim do ano passado, né? A MANA apresentou uma caída de 25% em um intervalo de sete dias. Por isso, a dica é manter sempre atento às movimentações do mercado, perdição esperada nesse universo. O universo das criptomoedas tem muita volatilidade. Por isso que você nunca deve encarar nem o meu vídeo, nem o vídeo de qualquer outro influenciador digital ou youtuber como recomendação de compra. É muito importante pesquisar muito no projeto, se aprofundar, para você colocar o seu dinheiro, porque você tem que entender, conhecer, você sabe aí a sua disposição e o seu apetite ao risco, tá certo? Aqui são os créditos, né? O XP School é um site bem interessante, onde eu peguei basicamente essas informações e confirmei aí a veracidade dessas informações para montar essa apresentação. Por isso, estou dando crédito aqui para eles. E agora vamos dar uma olhadinha em como é que está o valor do mercado de MANA. Eu falei para você, eles chegaram a cair. Eles chegaram a cair muito baixo no ano passado, mas até que está. Hoje está sendo um dia de sangria, né? O sangue está rolando hoje no universo das criptomoedas. Eu até postei um vídeo sobre CEPAM. Se você não viu, curra aqui para ver no canal. CEPAM está caindo hoje 50%. CEPAM do jogo de NFT Crypto Planes está caindo 50%. E agora o Decentraland também caindo aqui 17,25%. Vamos dar uma olhadinha aqui no histórico dos últimos três meses da MANA. Chegou aqui, ó. No fimzinho de outubro, chegou a 5 dólares. 5 dólares. Outubro aqui, novembro na verdade, né? No fim de novembro, dia 25 de novembro, que foi um período muito positivo para as criptomoedas. Chegou aqui a 5 dólares. Hoje está aí, caiu mais 50% com relação a esse valor aqui. Então, para você ver, mas obviamente para quem comprou a 0,02 centavos lá em 2017, e mesmo nesse processo dos últimos anos, até o Facebook lançar aí o metaverso, deu uma alta gigantesca. E é um projeto robusto, um projeto interessante, que você deve se aprofundar aí e ver se realmente vale a pena investir. É uma das criptomoedas que eu tenho na minha carteira. É um dos projetos que eu acho bastante interessante. Tá certo, pessoal? Pessoal, é basicamente isso. Eu espero que vocês gostem, tenham gostado do vídeo. Espero que vocês gostem desse formato de vídeo. Qualquer dica, sugestão, crítica, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Eu estou aberto para melhorar e fazer vídeo cada vez com mais conteúdo, mais interessante para vocês. Tá certo? Um forte abraço e tenha uma boa semana.